Bob boladão pesado aí, naquele pique, firma forte, direto do encosta norte, nesse jeito que nóis manda assim ó, essa firma é forte, e com nóis, e com nóis, essa firma é forte, essa firma é forte mesmo, encosta norte, e com o Bob, e nóis não tá nem vendo, mas é tipo assim, mulher balada e din din, oi tem pra tu, tem pra nóis, tem pra ele, tem pra mim, há muito tempo, lutando, buscando, só enxergando, mesmo com muito sufoco, no sorriso, vou levando, a caminhada, é longa estrada, é sofrida, a cada passo, uma vitória, um aprendizado, de vida, e com a experiência, da melhor forma, vou levar, se tá na chuva, mulher, tu vai se refrescar, sabe por que ó, não vem pensando que é fácil, se tu é de aço, então vai botar as caras, não vem vejando o que eu faço, pois nada foi fácil, te vi que suar, então para, me fala mal de mim, com você não tenho nada a conta, esposa juridinho, nossa vida tu vai tomar conta, porque nóis tira onda, as gatona se apronta, ao cair da noite, ela muda de roupa, bom, chatinho, mais curto, batom, rádio, pica, atração, tá de rolê na favela, tipo fashion week, ela tenta meio mão, ela nasceu pra ser incomparável, nasceu pra ser top, então, anda pesado, manda moleque, pra dar um sol, o sol que sacode. Bobby Buladão, nesse aqui, consciente da minha coroa, companheira, моя rainha do meu barraco, que nesse mundo, ela superou o máximo, meu pai se foi, arrancou de mim um pedaço, minha rainha que me carregou nos braços, Guerreira, rainha do meu barraco E nesse mundo ela superou o máximo Meu pai ficou e arrancou de mim um pedaço Minha rainha que me carregou nos braços Uma história que novamente eu relato De uma mulher que sofreu muito no passado Agressão pra ela é fato Meu pai nas drogas fezou bem mais esse fardo Mais agressivo meu pai começou a mudar Na minha vida a rotina era apanhar Apanhar sendo pivete não podia argumentar O jeito era chorar e observar Minha mãe pensando em se matar Eu a milhão pensando que minha vida ia acabar Minhas irmãs de mim vindo se separar Só no aguarde do conselho tutelar, tutelar Na rua ia brincar de pique-esconde Pra ver se eu esquecia da minha fome Felicidade pra mim tava muito longe Porque tristeza é o que mais me consome Uma fatalidade aconteceu Infelizmente meu pai faleceu Num ano novo que tudo aconteceu Nesse mundão o seu filho se perdeu Se perdeu mas me lembrei que tinha uma solução Era só eu ter Jesus no coração Somente Deus que traz a libertação O inimigo quis me colocar no caixão Desculpe mãe, porque sou fraco Na fortaleza parece que sempre espaço Você pra mim é meu topaz e o que você seja feliz Mãe me dá um abraço Guerreira rainha do meu barraco E nesse mundo ela superou o massivo Meu pai se foi arrancou de mim um pedaço Minha rainha se me carregou nos braços Então se liga aqui parceiro Olha presta atenção Quem que tá rimando aqui Bob boladão Se liga parça Eu já tô boladão Sou o Bob Eu tô encostado e fechado Aqui na costa a noite Então se liga é uma satisfação Se liga presta atenção Eu vim lá da tribo de Judá Um famoso leão Então quem gostou do som Se liga no pancadão Esse é apenas um Consigente Bob boladão Tamo junto Bob boladão Desse jeito Tá ligado que é nóis Dona Leste e Itaim Tamo juntão É desse jeito Vamo que vamo